A Alicia X, André e Chayanne, a Alicia X que foi, graças ao poder da chama, né, ela foi trocada, tava o Radamés e foi colocada a Alicia X, o André puxado da baia e o Chayanne mais votado aí, mais votado com 7 votos pela casa, o pessoal lá da fazenda. Mais cedo nós mostramos aqui uma enquete que dizia que tava pau a pau ali entre a Alicia e entre o Chayanne, o André tá isolado na, digo, liderança, né, mas no caso pra se salvar ali no programa, a gente sabe que a pessoa sai com a menor quantidade de votos, já que o voto ele é pra ficar, então, é claro que a gente vai atualizar essa enquete agora pra você na tela. Segundo dados das 6 horas da tarde do Votalhada, ainda tá super empatado, os sites mostram a eliminação da Alicia X, mas repara bem, ó, a porcentagem da Alicia tá bem diferente com a do Chayanne, tá, tá bem, tem uma frente ali diferente nos sites, tá, os sites que acabam concentrando ali a maior quantidade de acertos. Já no Twitter, a eliminação dada como seta é do Chayanne, mas com uma porcentagem próxima, a Alicia com 9,36 e o Chayanne com 8,70. No YouTube é um empate técnico, mas se a gente for considerar ali pelos décimos, a eliminação com certeza seria a da Alicia X. O que que é interessante a gente trazer nessa porcentagem, Ítalo, hoje mais cedo, nós mostramos aqui o compilado de 3 horários diferentes trazidos pelo Votalhada, né, e era muito curioso que o André, ele não ficou em nenhum momento abaixo dos 80%, E parece que agora, nesse levantamento do Votalhada, ele tá sim abaixo dos 80%, com 79,82, mas ainda é uma distância muito grande do Chayanne, que tá em segundo lugar, e da Alicia, que tá com potencial pra sair. É, eu acredito que a Alicia vai ser eliminada na noite de hoje, a gente já comentava isso ontem, né, a única forma da Alicia não ser eliminada seria se estivesse nessa roça o Cesar Black, qual conseguiu se salvar ontem, e no momento que ele cair na roça ele vai ser escorraçado, não tenho a menor dúvida disso, o André, realmente, de longe, não tem a menor chance de ser eliminado. Eu diria que se o André foi eliminado hoje é porque teve algum erro aí no servidor da Record na contagem. Se a gente for olhar ali a Betano, olha, olha as apostas, eu sempre trago por isso, por quê? Porque o pessoal que estuda isso, pra colocar aí essas odds, que chamam, né, que é o número que vale a sua aposta, coloca o número do André gigantesco, olha lá, 20 pontos. Isso significa que se você apostar R$1 no André, você ganha R$20. No Chayanne, se você apostar R$1, você ganha R$5,40. Se você apostar R$1 na Alicia X e ela foi eliminada, você ganha R$0,08. Então, pra você ver como é nula a chance da Alicia, praticamente nula, da Alicia não ser eliminada na noite de hoje. Observa aí que ela só tem 0,8 de odd, né, que renderia pra pessoa que apostasse nela. Então, assim, é muito mais fácil ela ganhar, ou melhor, ela ser eliminada, né, ela ser escolhida pra ir embora do que o Chay e o André nem se fala, né. Eu queria eu que o André fosse eliminado, fazer uma aposta de R$100 aí, pra ganhar 20 vezes R$100. Pensa nisso? Ia ser uma maravilha, encher a conta, né. Mas eu acredito que é praticamente impossível o André ser eliminado hoje. Do Chay pra Alicia tem uma distânciazinha aí, que a gente pode perceber na média ponderada. Mas, mesmo assim, as apostas mostram que a chance da Alicia ser eliminada é muito maior do que a chance do Chay ir embora. É verdade. E a gente vê ali também que nessa média, né, pra apostas, quem apostar R$1 no Chay acaba ganhando R$5,40. Sendo que ele tá muito próximo, sendo que ainda existe essa possibilidade de virada. A gente tá falando dessa última, desse último levantamento que aconteceu às 6 horas da tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas ainda pra votar. E agora que começa o mata-mata, né, que é o horário que o pessoal que tá trabalhando já tá em casa. O horário que o pessoal tava estudando já tá em casa. Então, tem um volume maior de pessoas em casa e que também vão poder votar nessa roça. Alicia X, André ou Chay, nós temos também, Ítalo, outra enquete aqui. Na verdade, o levantamento dos sites, olha só. Splash Wall, hoje cedo, tava mostrando a eliminação da Alicia X, tá? Tava mostrando a eliminação da Alicia X, agora mostra a eliminação do Chay. Notícias da TV, eliminação da Alicia X com 7,90. NE10, que também é o UOL, 8,90 para a eliminação do Chay. Folha de São Paulo, 8% para a eliminação do Chay. E na telinha, 4,10% eliminação da Alicia X, tá? São 5 sites aí super importantes do grupo UOL, dando adendo pro Splash, que é o que costuma mais acertar essas porcentagens. Então, segundo o Splash, a gente vai ter a eliminação do Chay. Repara bem, tá, gente? A diferença, ela é de um décimo e alguma coisa. É muito pequena. É muito pequena essa diferença. Então, ainda pode ter virada ao longo dessas últimas horas, né? E é claro que a gente vai acompanhar essa porcentagem, porque hoje ainda nós voltamos, antes do Tchau da Galisteu, para repercutir essa formação de roça.